Eu ergo meus olhos e vejo as estrelas brilharam Eu ergo meus olhos e vejo o sol com seu esplendor Eu abro a Bíblia e creio, ouço o que Deus nos falou Que em breve o sol e as estrelas perderão o seu esplendor Foi Cristo falando no monte, seus dízimos e escutou Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Deus de amor Ouvirei falar em guerra, nação, contra nação As dores e a fome aumentando e mundos ficando na escuridão Eu olho a terra e vejo uma grande multidão Caminhando todos em paz, sem Deus e sem a salvação É filho contra os pais, irmão contra irmão Pois trairão aos outros e muitos se aborrecerão Foi Cristo falando no monte, seus dízimos e escutou Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Deus de amor Ouvirei falar em guerra, nação, contra nação As dores e a fome aumentando e muitos ficando na escuridão Eu olho a terra e vejo outra grande multidão Pregando este evangelho de boas novas e de salvação Quem crer que for batizado e se limpo de coração Ganhará a coroa da vida, e vai morar na bela cial Foi Cristo falando no monte, seus dízimos e escutou Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Deus de amor Ouvirei falar em guerra, nação, contra nação As dores e a fome aumentando e muitos ficando na escuridão Ouvirei falar em guerra, nação, contra nação Ouvirei falar em guerra, nação, contra nação